Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos começar mais uma série Resident Evil 2. Eu tô jogando no PS4, que eu não tenho o jogo no computador. E vamos começar com Leon S. Kennedy. Após alguns dias ser notícia de seu novo posto, Leon se dirige a Raccoon City para investigar. Mal sabe ele o pesadelo que o aguarda. Eu acho que eu falei tudo errado, mano. Foi o modo de jogo. Intenso. Parafãs de longa data. Eu preciso gastar uma fita de tinta para salvar. Não salvar automaticamente. Inimigo mais forte. Ah, vamos padrão. Vamos padrão. Eu vi o Alô jogando esse jogo aqui um pouquinho. E os bichos não morriam. E eu tô jogando no controle. Então, vamos... Vamos normalzinho. Normalzinho é melhor. Eu prefiro não... Eu prefiro você, mano. Eu acredito você. Tô com vontade de comer o hambúrgão agora. Não posso, não posso. Estou de dieta. Ela está pegando. Ela está pegando, sabe? Eu pensava que ela estava alinhada. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Ok, bueno, dê-nos, just porquê. Quantas drinks você teve? Oh, mano, eu quase tivemos um barco. Oh, vamos. Olha, só listen, ok? Ela se acertou, e eu tinha que olhar para ela. Você tem que ver as asas. Asas, o nosso noz. O seu todo face. Olha como se erragar. Ela parece como um corpo. Como um corpo. Como um corpo, mano. Parece que é minha esposa. Eu nunca vi visto algo como ela. Caralho, teu amorão zumbi Eu preciso dormir Não, não O que eu faço? O que eu tenho que fazer? Não, agora o melhor entra, né? O maioral entra Dá pra jogar com uma Claire, né? Não faço ideia de quem seria essa Claire, gente, é real Eu nunca joguei os outros jogos, mano Então eu não sei quem é essa Claire, velho Era Claire Redfield? Não sei Não sei O único jogo que eu joguei foi o sete, né? Você não tá acostumado com isso não, menino? Ih, eu posso controlar o homem já? O homem? O Chira! Eu posso controlar o Chira? Como eu corro? Tá, beleza Olha ao redor Ah, bacana, tá? 60 fps, mano Eu achava que não ia rodar 60 fps, mas roda sim Ah, né? Às vezes... Corre Já aprendi, não precisa me ensinar não, tá? Eu devia ter explorado mais Alô? Quem mais? Tão de cabeça, né? Tem que roubar uns comprimidos aí Eu consigo sair? Eu posso sair? Ah, eu posso Tá, antes de eu continuar ali, deixa eu explorar aqui antes, mano Eu posso explorar o jogo? Deixa eu explorar? Vai aparecer algum bicho, mano É, realmente Nossa senhora, caralho, que terror, mano Olha isso Nossa senhora Que tenebroso Por que tá aqui a gasolina? Um real? O diesel tá um real, a gasolina tá um real Bacana E o etanóis? Não posso chamar a polícia Que tipo de polícia eu não posso chamar a polícia, mano? Enfim Bacana o simblinho O simblinho O simblinho parece do Resident Evil 7 Resident Evil 7 foi muito bom, mano Oi Ei, ei Você tá bem, amigo? Baixou Perdeu a sua orelha? Hum Passou Não consigo mexer em nada ainda Não consigo abrir meu inventário Com licença Pare, parado Imediatamente Errei Caralho O bicho não morre mesmo, né? Até no normal Super natural, né, menino? Chave Bacana Tá Fuja da loja É só conseguir, né? Que tem outro brother lá que foi comido também Pois é, ele não morre Ele não morre Eu não vou gastar minha munição Tô com seis munição Eu vi ali, mano Filha da puta Ele me trancou Tá na merda Tá na merda Tá na merda Quando eu sair daqui, irmão Agora você foi, né? Não, bacana O cara tá Agora você morreu Não, que eu tá aqui, ó Quando você precisar usar o item Pra desbloquear uma porta Ou resolver um quebra-cabeça Selecione o item E depois o comando Usar 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 Certo Ai Não Não, me larga, menino Me larga Me larga Mas não Vai pra aí Ai Vai pra aí não, porra Ixi Ixi, Maria Ixi Meu Deus do céu Corre, leão Olha a menina aí Ah, tá Na cutscene o bicho morre com uma bala O que que é isso? De onde saiu tanto bicho? Come on Get in Hold on What the hell is going on? I don't know Hopefully they'll have some answers at the police station Wait, you're a cop? Yeah Leon Kennedy You are? Claire Claire Redfield Ah, ele é uma Redfield Live around here? No Looking for my brother He's a cop too Well It's a good thing we found each other I don't know what to expect anymore Alli Ok Bacami Yeah Levy You 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 Olha só que merda O que é isso? Ego... 2. Atenção aos cidadãos. A causa da cidade-wide outbreak, vocês são advises para levar a segurança da cidade de Raccoon City. Preciso e medicamento vai ser mostrado para todos os que precisam. Oh meu Deus, isso é tão incrível. Atenção aos cidadãos não é mais longe. Eles sabem algo. Sim, mas... O que se nós somos os únicos? O que se não há sobrevivores? Não, há sobrevivores. É uma cidade grande. Tem que ser. É impossível ter alguém vivo na mão. É impossível ter alguém vivo na mão. Parece que estamos caminhando por aqui. Ixi... Acho melhor não. Ih, vira a gente. É impossível ter alguém vivo na mão. É impossível ter alguém vivo na mão. Ou a gente bota uma granada e explode mesmo aqui dentro. X é o brother. O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Sem querer. Vixe, a Claire morreu. Nunca mais vamos jogar com a Claire, gente. É isso. Não, não. Tá bem sim, com certeza. Olha a saindo aí do fogo. O que vai fazer? O que vai fazer? Não está bem. Não está bem. Eu vejo você no estacionamento. Eu estaria lá. Isso está sem controle. Pra onde eu vou? Porra, nem fudendo que eu vou brigar com eles, mano. Pessoal de bicho. Pra onde eu vou? Acho que... Putz, eu vim pro lugar errado. Era pra cá mesmo. Não siga a luz, porra. Porra, não. Pois é, todo mundo virou. Virou. RPD. Opa, opa, com licença. Com licença aqui, por favor. Com licença, eu tô passando. Com licença. Dá pra abrir isso aqui? Caralho, dá. Ah, se a Clash chegar aqui, acabou pra ela, então. Nossa, olha isso. Eu tô com duas munições só, mano. Duas munições só. Bem-vindo à cidade, não dá pra ler. Não, bacana. Se tiver alguém vivo aqui, já era. Não entra mais. Explora o ambiente. Isso é um kit? Não. Kit não, né? É um spray. Perdoe. Precisa de pistola. Ah, aqui é um save. Ah, tá. E aí ele não salva automático. Ou salva, né? Salva automaticamente? Talvez. Ou não. Essa aqui é pra guardar coisa, né? Matilda! O nome da minha pistola é Matilda. Como que eu recarrego? Tá, beleza. E aqui? Aqui é o que aconteceu. As notícias. Ah, não. É lá. Caí. Tá morto, já. Tá morto. É... Opa, abri o bagulho errado. Como que abre isso, mano? Que botão é esse? Eu sou o Fredão, eu sou o monitor de vida no canto. Ah, tá. Tá, é a vida. Ah, aqui, ó. O mapa não serve a pena pra dar informação na sua atualização atual dos arredores. Ele também mostra pontos de interesse e itens que você encontrou, mas não pegou. Ah, é? Ah, eu tenho que ir lá pra sala de vigilância, então. Tá, beleza. Mas antes de eu ir pra lá, vamos... Vamos dar uma exploradinha aqui pra eu conseguir ligar isso. Ah, eu tenho que vir pra cá, na verdade. A vigilância é pra lá. A chave que eu tinha que subir e entrar por alguma porta ali, mas... Acho que não. Dá pra pegar isso aqui? Preciso de uma faca. Uma faca. Preciso... Eu consigo ligar essa chave? Uma chave deteriorada. Eu acho que eu nunca mais vou usar isso aqui, né? Eu acho que não. Eu não vou usar mais isso aqui. Deixa eu guardar isso pra liberar... liberar... espaço. O que que tem aqui? Porra. Foda. aqui não... Vamos subir ali? Vamos. Mano, eu joguei a demo disso aqui há muito tempo atrás. Eu acho que foi em 2018, né? Eu joguei em 2018 ou 2019? Não sei. É, eu tenho que realmente ir pra lá, mano. Opa, tem um só aqui, ó. Aí, ó. Olha como é bom explorar. Será que tem mais pra lá pro outro lado também? Acho que não. Opa. Ups. Uma combinação. Aí foi foda. Aí foi foda pra minha carreira gamer. Minha carreira gamer. Mano, não tô falando bem. Tá alto? Não sei. Não sei. Porque o microfone tá muito longe de mim. Eu não sei. Mas eu acho que tá bom, sim. Opa. Ah, você não quer tomar uma coquinha? Ah, tá aqui. Ó, é Antártica mesmo, ó. Ó, é Guaraná, ó. Só que tá Arta. Antártica. Eles abreviaram bastante. Opa. Uma ervinha. Adoro uma erva. Adoro. Eu adoro cheirar uma erva. Puta que pariu. Eu achava que ia ter alguma... Algum barulho diferente, mas não tem nada. Ou tem, eu não sei. Um afeto turístico. Bem-vindo ao Raccoon City. Você sabia? Mesmo lá da Umbrella Corporation, a titã da hidrústria farmacêutica Raccoon City é uma cidade vibrante com uma história longa e rica. Neste guia apresentaremos só algumas das curiosidades mais exóticas de nossa cidade. Delegacia de Raccoon City. Ah, foda-se. Eu não vou ler isso aqui, não. Orfanato. Há poucos quaterões da delegacia, há um orfanato fundado e operado pela Umbrella Corporation com a ajuda de generosas ações de pessoas e organizações. A construção é conhecida por seus vitrais, que atraem visitantes do mundo todo. Tá. Não dá. Não dá, eu não consigo. Eu vou esquecer isso aqui, né? Vamos aí. Será que tem alguma coisa aqui? É TC. É TC. Carta de orientação. Policial oferecendo nosso parabéns para enfrentar o treinamento. Suas notas altas são nováveis e estamos muito orgulhosos de termos o senhor como integrante do nosso corpo. Por favor, apresente-se para orientação na delegacia da Conselho na sexta-feira, 25 de setembro, às 18 da manhã. Estamos ansiosos para se ver ao seu lado. Dezenove... Dezenove... Nove... Dezoito, nove de noventa-oito. Faz tempo. Caralho. Faz muito tempo. Espero que eu não esqueça desse cofre aí. Espero do fundo do meu coração que não. Houve coisa atrás de mim. Meu Deus, o que é isso? Ah, não. Nossa, eu achava que era meus passos, mas não é não. Mano, não sei onde deixar a câmera. Em algum momento eu mudo. Ele tá na frente do inventário, mas aí eu não sei. O som de deixar. E tal você ligar a luz? Ai, precisa de um fuzil. Sério, dá que sacanagem. Sério, sério. Ainda bem que a lanterna é infinita, né, mano? Fechado. Como ele não passou por aqui, foi? Não sei. Você conseguiu isso. Sim, sim. Ai, ai. Vamos pra cá? Aqui, vamos segurar. Hum, hidrante? Hum. Tá, mano. Deixa eu ir pra cá. Eu acho que é ali que tem sim. Aqui, talvez tenha itens pra eu. Talvez tenha itens pra mim aqui. Aí, ó. O que é isso? Olha ali. Mais itens. Mais munição. Quem é você, meu Deus? Nossa, foi muito triste. Muito triste esse rapaz. Como que tá minha munição? Tô com 11. Beleza. Hum. Vamos abrir um por um? Vamos ser respeitoso aqui? Olha aí, ó. Fiquei todo o caralho. Já transbordaram aqui o vaso, mano. Foi foda. Não tem nada aqui. Vou tomar susto agora, quando eu sair. Não. 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 Esse lugar aqui tá só o pó. Só o pó da rabiola. Não, não. Calma aí. Quem é você? Cadê você? Esse menino vai... Vai foder eu. Ah, não. Nossa, ele tá aqui do outro lado. Por favor. Dê-me a sua mão. Eu te amo. Dê-me a sua outra mão. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Pega aí a B da Sagrada do Brother, né? Caderno do policial. Hum. Consegui... É... Estátua. Medalhão. Jeito de sair. Ah, tá. É o puzzle lá. Lá de cima, lá. Vem, não. Vem, não. Vem. Vem, não. Puta que pariu. Fodas. Fodas. Jesus. Que? Puta que pariu. Pra onde eu vou, cara? Eu tenho que seguir em frente, porra. E é foda, né? Ah, eu precisava de um fuzil. Come on. Eu precisava de um fuzil. Eu nem encontrei o fuzil, mano. Não pega o meu pé. Me larga, velho. Me larga. Me larga. Me larga. Caralho, até abri. É o Chris? Ah, não. Que nojo, mano. Ih, ele me viu através das câmeras. Não é uma dúvida. Mas, honestamente, o que você precisa saber é que esse lugar vai te comer vivo, se você não se preocupa. Sim, eu devia começar a semana a semana, e eu tenho uma chamada para ficar longe. Eu desejo aqui mais tarde. Você está aqui agora, Leon. É tudo que importa. Ok, lieutenant. Eu estou pronto. Espero que você possa encontrar um caminho para a estação. Que officer que você conhece antes, Elliot, É verdade. Eu não posso levar ele. O resto. E não me engano. Se você vê uma dessas coisas, uniforme ou não, você não hesita. Você levou ela. Ou você vai. Ficou? Sim, senhor. Ele vai se transformar também, ele foi mordido? Quem é mordido se transforma? Ah, é uma faca Equipe na tela do inventário para usar A faca desgasta com uso e quebra Depois que o misto se esgotar Serve para contra-atacar quando você for pego por inimigo Mas só pode ser recuperado após derrotá-lo É que legal, não É, uma faca Ah, nem que pegue Mas vamos matar ele agora, vamos Não, vamos acabar com o sofrimento do homem Ele confia em mim Ele confia Abre essa merda, abre uma porta E abre Pô, eu quero voltar para lá, mano Eu consigo voltar para lá? Olha só, agora eu tenho mais Uma mais missão Eu também não imaginava que o meu primeiro dia seria assim Onde eu estou aqui? O que eu tenho que fazer agora? Ah, eu preciso Tá Preciso lá em cima, na verdade Porque tem essa combinação Opa Opa Vamos transformar isso aqui já? Combina Combina Ah, tá Um mix de erva É Como que eu morro? Ah Move Move? Move Ah, tá Sobrevivência básica Vamos fumar um Fumar um que resolve tudo Né? Não, não Pega em cima Né? Ou não? Acho que não, na verdade Cadê? Cadê o bagulho? Aqui Hum Hum Tá Tem um leão Uma estátua Um cavalo Aí tem um leão O leão, uma flor e um pássaro Vamos ver Um leão, uma flor e um pássaro Uma flor e um pássaro Ah, é a estatueta Ah, tá Pô Ah, daí Porra Vou apertar o botão errado tantas vezes aqui Aí o outro é Um Um Ah, é peixe, escorpião Uma poção Ah, tá Não consigo pegar Acho que tá em outro, né? Ah Esse daqui é do leão Ah, entendi 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 Não estava entendendo Porra Não Aí agora Putz Não tem uma combinação Pra isso Não Eu vou ter que Eu vou ter que ir na cagada Ah, deixa aqui então Por enquanto Ah, não Ó, você viu? Você viu? A passagem ainda não está aberta A passagem ainda não está aberta Vou só para o outro lado Agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acha a outra Bota a mão, porra Caralho Caralho, dá Meu Deus Caralho Nossa bandíbula Consegue ficar assim mesmo? Caralho Que medo, velho Passar Ai Caralho Eu ia passar entre as perninhas dele Mas ele cai mesmo Nossa, vai que não Caralho 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 Que sensível, né, mano? Foi mal aí, velho Foi mal Eu queria testar Eu queria testar a física do jogo Funciona mesmo Foda, mano Putz Ah, não vou sair agora, não Ou eu saio Não, depois Depois Vamos colocar aqui dentro Primeiro Depois a gente sai Põe o teu cu Não Não, não me larga Me larga Não, não vou gastar Minha, meu bagulho ainda Morreu? Morreu Ou não Mas que desgraça, velho Tô amarelo Minha vida não tá amarelo Mano, não sabia Que ela me atacava No chão, mano Eu devia ter atirado Na filha da porra Olha aí Eu não tô aqui Me secumada Olha a bala agora Caralho Não tô conseguindo falar, não Porra Registro dos acontecimentos 25 de setembro Estamos transformando a delegacia Em um abrigo temporário Devido à súbita epidemia Dois ex-entres da polícia Receberam instruções Para dar prioridade máxima A segurança dos cidadões Dos cidadões Conforme tentamos acomodar O máximo possível de pessoas Cidadões Cidadão 25 de setembro Adendo Um dos refugiados Nos atacou no meio da noite O que resultou em um policial morto E três feridos Um indivíduo em questão Foi rapidamente detido Acreditamos que seja Um simples caso De colapso nervoso Devido ao estresse intenso 27 de setembro Uma multidão Atacou a delegacia hoje Resultando em baixas Alguns sobreviventes Conseguiram se refugiar Atrás das barreiras De emergência Mas como estamos cercados Vai ser difícil escapar Não sabemos Se será possível Consertar Os nossos comunicadores Então seguimos isolados Do resto do mundo 27 de setembro Houve outro confronto A oeste da polícia Da delegacia Por volta de uma da tarde Doze pessoas morreram E sobraram pouco sobreviventes Tudo por aqui está um caos E está ficando cada vez pior David Ford Isso aqui é o dois, né? O O Leon Ele ainda Não era pica ainda, né, mano? Não era tanto assim ainda, né? Enfim Ele vai ficar Ele vai ficar Ele vai ficar Mais coisa aqui Preciso de um cortador Preciso de um alicate Vou subir aqui, mano Ele está vivo Oh, 30 munição Acho que está na hora De gastar já, né? Oh, no Está morto? Não sei Eu não confio mais nada, mano Pô, ele estava querendo comer Um saguadinho aqui, velho Um saguadinho Uns biscoitos aqui É que está vivo, né? Ah, eu estou ligada Eu estou ligada, porra Meu Deus do céu Pô, o cara está vivo ainda, mano Caralho, ele está vivo mesmo Agora morreu Pelo amor de Deus, né? Mano, caralho Os bichos não morrem, velho Nossa, algum dia aconteceu Algum apocalipse Eu espero que os zumbis Da vida real Não sejam os zumbis Do Resident Evil Do Resident Evil Porra O teclado para o terminal Dos armários Está com algumas tecas faltando Recomendo que o responsável Por essa bagunça Encontre trecas Sobressalentes E conserte isso para já Você sabe que é você, desgraçado Que mais faria uma merda enorme dessas? Caralho Mano, eu não estou conseguindo falar Eu acho que estou com algum problema mental Hum Não tem o 2 e o 3 Eu não consigo usar? Não consigo Eu preciso achar ainda Ah, tá Eu desbloqueei isso aqui Pode ver Ah, mas dá para desbloquear uns então Um, dois Um, três Ah, não Aqui tem, ó Um Um, zero Um, zero, seis Dá para desbloquear isso aqui Só está Um, zero, seis Aí, ó O que é isso? Eu consigo aumentar a minha vida O que é isso aqui? Rolo de filme Rolo de filme não revelado O que eu usaria isso? Meu Deus Ó, munição Um, zero, nove Um, zero, nove Vou pegar uma munição Um, zero, nove Aí 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 Trinta e cinco Perfeito Maravilha Hum, é que eu preciso de um cartão É munição de escopeta Você está vivo? É óbvio que está, né? Opa Calma, gente Está tudo bem Está tudo bem Só estou testando aqui O meu controle Mano, vai tomar no cu Pois é, né, menino Nem eu acredito no que eu estou vendo Caralho, mano Dois, zero Dois, zero Três Porra O bagulho com dois, três É o que são mais pica, né, velho Tem que achar Tem que achar Se eu consegui achar Onde que está a minha vida? Estou no cuidado ainda Caralho Mano, os bichos não morrem, velho Que porra é essa? Pálvora Uso para pálvora Ah, tá Ah, pálvora Dá para fazer munição Basicamente Beleza Você está de sacanagem Não Não, mentira Imagina se você botasse aqui no intenso No controle ainda Meu Deus, eu não sei nem jogar com o controle De 8 de setembro Dois e trinta da manhã Só sobramos É arrascado Mas vou tentar descobrir qual é a desse túnel Eliott Edward Vai ser Eliott acertou Um bagulho Leon S. Kennedy Você terá que lidar com um caso muito especial na sua primeira tarefa A missão é Destrancar a sua mesa A chave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes Insira as letras na ordem das nossas mesas Tem duas trancas Um em cada lado da sua mesa Você precisa abrir as duas Basicamente a sua primeira tarefa é lembrar o nome dos seus colegas Mas você já deve ter percebido isso Na verdade Boa sorte, Leon Aliás Pode ser difícil fazer o Scotch te dar uma resposta direta Agradeço por não estar aqui, novato Como é que é? Eu me perdi completamente Insira as letras na ordem das nossas Nas nossas mesas Tem duas trancas Está nas iniciais dos nossos nomes L, E, M Tem duas trancas Uma para o lado da mesa Só para duas, duas L, E, M B Tem um baragate ali É? Não, é ele Ué Como assim, velho? Não entendi Entra aqui não, na moral Tô ocupada Ele tá morto Tá morto Tá morto? Tá morto Eu tô gastando a minha faca, eu acho Eu não entendi isso aqui, mano A chave para o sucesso está nas iniciais dos nossos nomes Tenente branagate Tenente branagate Tá, é o Elliot Eu? Insira as letras na ordem das nossas mesas Não entendi Não entendi, mano Como eu saber qual mesa é de quem, caralho? Você tá vivo? Só mais um pop Não consegui enxergar porra nenhuma aqui também, velho Neil Ah, Neil Elliot D N, é D? É isso? N, é D Ah, tá Eu não vi Eu não tinha visto ali, não Aqui é... Primeiro arrombado Nem fudendo, mano Por que você me xingou desse jeito? Absurdo É... R R M R M Nem tem M M Será que sou L? Não G Tá bom Carregador grande Caralho, mano Eu não... Combino Aí Boa, Matilda Braba É a braba, porra Agora a Matilda tá braba Vai lá Vai lá Ops Ah, não consigo ver aqui, não Pistola de filme não revelado Combine duas dela pra criar uma munição de pistola Ah, mano Eu não quero tomar... Remédio, não Cadê, mano? Boa, né Pra você dropar um pouquinho de coisa pra mim aí, velho Ai, como eu vou descobrir isso aqui, mano? Como eu descubro isso? Será que... Será que já tem alguma dica aqui? É... Não Vinte e oito Dois Vinte e oito Talvez Não Dois Ué Ah Acho que é assim, né Tipo, doze Aí treze Aí dez Aí onze Imagina, acertar na cagada, assim Era muito incrível Era muito incrível Mas tem alguém aqui na minha porta, já Por que você tá gozando, velho? Putz, putz O cara... Tu não tinha ele matado? Caralho, não tem mão Ah, otário Não tem mão Cara, caralho, mano Caralho Vai quebrar aí também, ô, seu merda Ah, mas por Deus Vou até combinar isso aqui, ó Fazer um... Fazer um desodorante pra mim Não Tábuas de madeira Bacana Eu posso pôr esse aqui? Eu posso pôr aqui É... Que pode ser usada pra bloquear a janela Perfeita pra afastar gente indesejada Usei Todos Quero ver passar Quero ver passar agora, caralho Meu Deus Que lugar é esse? Ah, aqui é onde tem Benefismo de ervas Achava que ia ter Os códigos dos crofts Seres humanos que usam É pra tratar doença Desde o começo dos tempos Não, foi por aí Perimento, ok Já ervas vermelhas Apesar de belas Não oferecem nenhum benefício medicinal Bom, era o que se pensava Até recentemente Recentemente Sabe-se que a combinação de ervas aumenta seus efeitos Mas foi descoberto que as ervas vermelhas desempenham um papel significativo Quando misturadas da forma correta É... A mistura de ervas azuis e vermelhas Produz um composto que fortalece a constituição física Só agora começamos a conhecer todo o potencial dessas ervas E sua capacidade de curar o corpo humano Pesquisa de futura certamente gerou frutos fascinantes Enquanto ervas azuis são usadas Pra tratar envenenamento há muitos anos Ah É que eu não lembro, mas... Misturando os três dá... Dá um bagulho muito bom, né? Mano, eu vou guardar... Eu guardo Eu vou guardar esse rolo de filme aqui, mano Eu não faço ideia Item importante Não sei Me contem provas, não deixo... Ah, é aqui já? Talvez? Erva vermelha Não Coisa pior que eu usei o... O que é isso? Acho que é pra usar aqui, né? Foto comemorativa Bacana Ah, esse aí é o... A estátua de deuses, né? O deusa, na verdade Acho que é igual a deuses Estético Estético Então, por que que eu fiz isso? Legal 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 Mas aí... O que se eu montar isso aqui? Na Estiva das Montanhas Eu posso combinar isso aqui? Não Não, vai ser já o rolo O rolo Ah, tem um save aqui, ó Olha, eu nem vi isso aqui, mano Já ia passar reto Vamos... Vamos salvar aqui Vai que essa gravação deu ruim, né? Vai salvar no segundo Vai que eu tô gravando e deu algum problema aí no meio do negócio, sei lá Não tá aí, não tem áudio, né? Vamos lá, mano Para de latir Não latir pra mim, não Não latir pra mim, não, irmão Eu não tô latindo pra você Não tô latindo pra você Não, velho Pode levantar, amigão Pode levantar Para de charme Pode parar de charme, velho Será que morreu? E você? Você é a Rita, né? O que precisa de munição? Teu pai Ai, meu Deus Rita, mentira Ué E aí, e aí, joguinho E aí É, Rita, eu tô aqui Você pode vir pra cá? Você pode olhar pra mim pra eu te acertar? Onde eu tô? A sala de espera Profe Ah, marca aqui O que é isso aqui? Tanque revelação Terme armários Propósito armas Profe Caixa da Ah, eu preciso Estátua da deusa Ah, tá Estátua da deusa é aqui Ué E ali na direita é o quê? O que é aquela menina ali? Ops Ops, não sei Eu não quero saber Tenho raiva de quem sabe Opa Crofe portátil Um pequeno Crofe portátil Será que eu consigo abrir Crofe? Qualquer Selecione qualquer item E use o comando Examinar pra vê-lo De vários ângulos Você pode acabar Estudando algo Que ajude a avançar no jogo É? É Opa 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 Eu sei Ladrão Portacho O que é isso? Algum tipo de peça pequena Pone sobre essa... Ah, é o... É uma tecla Não dá pra saber qual tecla é Mas é uma tecla É a tecla lá, o 2 Eu preciso, sei lá Preciso guardar umas coisinhas Ai, ai, caralho Ai, porra, o que é isso? Você tá vivo? Tá fechado Tá fechado não, não tem válvula Eu vou deixar a munição sem querer Eu fui dar um tablet no cara ali Um tablet Cartucho de espingarda Eu preciso guardar isso, velho Pressione pro copo e portágio Pressione o botão pra ceder a luz Ah, tá Tá bom Eu preciso guardar umas coisinhas ali Você... Vocês esperam aí só um segundinho aí, gente Por favor Um bagulho de... Onde é que é? Tá de sacanagem Você não vai quebrar isso aí não, né? Toma aí É... Ah, mano, guarda isso aqui Foda-se A eva vermelha Três evas Ah, óvora Olha só Olha só Olha lá Olha só Olha só Aí Combina Combina Perfeito Taca aqui, ó Combina Aí, ó 24 Maravilha Agora salva Salva aqui mesmo Aí Mano, eu não quero muito voltar lá pra tec... Pra tec... Pra tec, ó lá Eu tô com a tecla aqui Eu vou voltar pra lá e colar, mano Se encaixar também, né? Porque eu não tenho número Eu nem preciso de número, na verdade, né? Provavelmente É, realmente Quer dizer Mas agora funciona Ah, agora funciona Nem precisa de número, força Eu esqueci que a tecla pode ser qualquer coisa Se ela vai ter formado um tudo E a tecla vai funcionar independente Salvar aqui Salvar a última vez Aí Salvos Meu Deus do céu, velho Vamos aumentar pra 4, isso? Caralho Caralho, me deu pra 4 Putz Mas, gente Eu vou indo lá Aqui tá bom já Uma horinha Tá bom pra caralho Eu espero que vocês tenham se divertido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Cara, tá muito legal Eu nunca joguei esse jogo Nunca joguei Eu só vi o pessoal jogando, mas... Eu cheguei a jogar só a demo Mas aí eu não joguei o jogo, né? É, o jogo completo Então tá aqui no PS4 Eu resolvi jogar, né? E foi muito... Tá muito legal Tá sendo bem divertido Pô, se zumbi não morre nunca, né? Também Tomar no cu, velho Mas é isso, gente Muito obrigada Eu espero que vocês tenham se divertido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Pelo seu comentário A gente se vê no próximo vídeo Um beijão E tchau E tchau